Música Corpo ordinário meteram la queia Chamam-lhe Keith e parece te ver Quando ela chega todos querem ver Disseram que ela chupa que nem picolé Sua parte de trás vai o bem mamalê Do jeito que dança tu puta fazer Movimento brusco e ela faz de abuso Ouça sem maneiras pra você ligue Vou capotar com esse corpo Se for com meu carro eu assumo tudo Vou mergulhar nesse corpo Se for no meu quarto eu assumo tudo Ela é toda dozada Linda com uma mala top Miúda tá com todos quentes Sem entrar na rua de pânico Todo e já sabe Talida, Talida, Talida Essa dama treinou judô Talida, Talida Cai com quase todos Na zona onde eu moro Só fala um jabue Essa dama é que tá estragalare Corpo no ponto e nem sei qual é a ponta Que eu toco quando ela tenta me comer Agenda sempre lotada Mas ela só sai de noite e de dia dorme E em qualquer banda ela é bem recebida Porque todos os homens só querem já ela Brincar é na creche em uma brada Porque com essa dama não há brincadeira Santa fingida em casa Mas dentro de um quarto tá sempre com fome Ela é toda dozada Linda com uma mala top Miúda tá com todos quentes Sem entrar na rua de pânico Todo e já sabe Talida, Talida, Talida Essa dama treinou judô Talida, Talida É que quase todos Aquele rabo é treinado tipo banco A baby só não trabalha Mas todo mês tem salário E não fui eu que dei Mas como já tô banco Prefiro acreditar que o nosso mamba é temporário Só que não Se ela desaparece Dois dias entro em depressão Não sou rico Mas ela tira a férias com o meu cartão Posso até tá lixado Mas quando ela rebola aquele S Me sinto culpado mesmo com razão Quando ela tá no clube Aumenta a pulsação Até hoje não falo com meu irmão Não dá pra ter ciúme de um kid Mas coragem não me falta Ela é toda dozada Linda com uma mala top Miúda tá com todos quentes Sem entrar na rua de pânico Tudo e já sabe Talida, Talida, Talida Essa dama treinou judô Talida, Talida É com quase todos